Olá candidato, tudo bem? Sabe o que eu estou fazendo? Acompanhando aqui o vídeo do Teoria Express. Eu, enquanto professores, gravando-nos pra você, nessa reta final, essa última chance pra você. Acompanha aqui com a gente, dicas impertíveis, questões de prova. Com a prova do INSS, hein? Acompanha aqui com a gente.